Olá seguidores do canal Vitorioso por Natureza, obrigado aí por os inscritos, por os comentários todos que são inscritos aí no canal sabem que o foco do meu canal é repassar as coisas que eu mesmo acho e repassar para vocês aqueles que não sabem, que estão aprendendo agora que não adianta eu pegar vídeo, foto de outro canal, até de outras coisas e postar aqui para vocês verem que o meu foco é mostrar a realidade isso aqui para quem não sabe é amazonita, amazonita ela não pura aí o que é que esse outro material é o fio de espato né quem não sabe que amazonita dá ela pura, bem purazinha né e dá ela um fio de espato que tem vários cor de fio de espato, tem ele bem amarelinho, tem ele rosa, tem ele vermelho né e repassando aí para vocês, para aqueles que estão começando agora tá, vocês encontrar esse tipo de pedra, dessa cor aqui verde, misturada aqui com a chiota pedra né, esse aqui é o fio de espato isso aqui dá uns cabochão lindo né, que aqui eu trouxe só esses pedaços, só para fazer um vídeo para mostrar para vocês, para quem está começando agora né, saber como encontrar esse tipo de pedra, já tá sabendo né, que é amazonita num fio de espato né, e todos são inscrito aí no meu canal, já sabe que o meu canal ele, eu não mostro coisa tirada de internet, meu negócio é tudo é, eu mesmo quem acho, que não adianta eu fazer vídeo, vou mostrando coisa que nem, nem eu nunca peguei, nem eu nunca vi né, é melhor assim, que vocês vão pegar uma noção, que eu aprendi um pouco né, mexer com essas coisas, foi desse jeito, encontrando né, é umas peças bonitas, que serve para lapidação né, fazer cabochão, fazer trabalho, e aqui em cima dele, pra lá, tudo, que é o outro, que eu sou pintado, que é a outra que dá, isso aqui dá um, um bem grandão né, um fio de espato grande né, deixa eu ver, dá uma molhadazinha aqui, e isso aqui dá um, tá no neata ladrado né, como é umas peças bonitas, é o verde com o rosa que é o fio de espato para quem não sabe que o fio de espato dá ele um bocado de cor dá ele laranjado, rosado vermelho isso aqui feito cabochão ou feito outro tipo de trabalho fica bonito aí como encontrar esse tipo é onde tem o fio de espato onde tem fio de espato pode encontrar a amazonita ela no fio de espato ela amazonita pura né pois é isso aí fiquem todos com Deus aqui do Forte Abraço até o próximo vídeo